Eu sou a dona Gigi Esse aqui é meu esposo Esse aqui é meu esposo Pronto Gigi Você já é viúva Você já é viúva Eu sou a dona Gigi Esse aqui é meu esposo Esse aqui é meu esposo Esse aí é seu esposo? É sim, é sim, seu buque Esse aí é seu esposo? É sim, é sim, seu buque Pronto Gigi Pronto Gigi Pronto Gigi Pronto Gigi Você já é viúva Você já é viúva Você já é viúva Pronto Gigi Pronto Gigi Pronto Gigi